Bem-vindos, pessoal! No vídeo de hoje vamos descobrir juntos as top 5 melhores máquinas de gelo em 2023. Se você está procurando uma maneira prática e eficiente de ter gelo sempre à mão, você veio ao lugar certo. E fique até o final, pois iremos indicar dois produtos incríveis que vão te ajudar a fazer a melhor escolha. Top 5 Máquina de Gelo Reservatório 4,5 litro Capacidade até 22 kg dia Começando com o nosso quinto colocado, temos a máquina de gelo com um generoso reservatório de 4,5 litros, capaz de produzir até 22 kg de gelo por dia. Perfeita para festas e eventos, esta máquina oferece praticidade e eficiência. Garanta a sua agora pelo link na descrição. Top 4 Máquina de Gelo Filco 12 kg PMG01Pi Em quarto lugar, apresentamos a máquina de gelo filco com capacidade para 12 kg diários. Com um design elegante e recursos avançados, esta máquina vai tornar o processo de gelo mais rápido e fácil. Aproveite a oportunidade e adquira a sua pelo link abaixo. Top 3 Máquina de Gelo Portátil 127 V Gelopar GMGD-15 Chegando ao nosso pódio, no terceiro lugar, temos a máquina de gelo portátil Gelopar GMGD-15. Ideal para uso doméstico, ela é compacta e prática, produzindo gelo rapidamente. Não perca tempo, compre a sua agora pelo link na descrição. Top 2 Máquina de Gelo Prata Sugar MGD-15 Na segunda posição, temos a elegante máquina de gelo prata Sugar MGD-15. Com visual moderno e desempenho excepcional, esta máquina é perfeita para quem busca qualidade e estilo. Não deixe passar essa oportunidade, adquira a sua agora pelo link abaixo. Top 1 Filco Máquina de Gelo PMG-02T A melhor escolha E finalmente, em nosso primeiro lugar, a incrível máquina de gelo Filco PMG-02T. Com tecnologia avançada, capacidade de produção excepcional e design inovador, está a escolha definitiva para quem busca a máxima qualidade. Garanta a sua agora mesmo pelo link na descrição. Para facilitar ainda mais a sua decisão, queremos destacar duas opções incríveis, a máquina de gelo Filco 12 kg PMG-01P, que oferece ótimo desempenho a um preço acessível, e a máquina de gelo portátil Gelopar GMG-D-15, perfeita para quem busca praticidade no dia a dia. E é isso pessoal! Até a próxima!